O que deveria ser uma prática esportiva deu espaço para a marginalidade. As academias ao ar livre são depredadas por vândalos. Alguns aparelhos perdem a funcionalidade e outros estão sem capas de proteção. A Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú pede a colaboração de todos. Eu já entrei em contato com a empresa que nos forneceu os equipamentos. Essa semana acredito que eles estejam aqui para ver a possibilidade da troca do equipamento ou mesmo o conserto. Então vamos aguardar e é interessante vocês estarem aqui para poder passar para a população que isso tem uso. São exercícios aeróbicos, não tem peso. Então é tudo aquela coisa normal, não tem como uma academia normal que tu acrescenta pesos para ficar mais pesado e mais forte. Aqui é só exercício aeróbico e as pessoas, alguns não entenderam a finalidade. E é um bem público, deveriam cuidar. Moradores e usuários das academias devem auxiliar no cuidado dos equipamentos. Isso foi uma coisa muito boa para a gente, para todo mundo. E aí as pessoas ficam estragando, não podem fazer isso. É uma coisa muito boa para a gente. Eu gostei demais, porque eu não ia na academia, eu não ia no canto nenhum. Mas eu peguei e depois disso aqui, vixe, eu venho aqui e brinco um pouquinho, depois vou embora. E é muito bom isso. A Academia da Praça Manuel Germano Corrêa foi inaugurada no dia 19 de agosto e apresenta os sinais do vandalismo. Falta de respeito com o que a prefeitura está fazendo para a cidade, então tem que ter pelo menos um guarda aqui de municipal que rodeia, de vez em quando está aqui, porque está uma vergonha. A gente está aqui há 15 dias, desde que logo que inaugurou a gente começou a frequentar. E já tem vários equipamentos estragados. É lamentável. Um problema identificado é a falta de instrutores. Muitas crianças também brincam no espaço que é destinado para a prática de atividade física. Nós teremos as pessoas aqui, os profissionais, determinados horários, que ainda não ficou definido na Fundação do Esporte, para orientação de como se usa e de como faz, a parte de alongamento que tem antes. Existem umas placas indicativas para isso que vão ser colocadas também, a parte de alongamento e a parte de utilização dos equipamentos. Cada academia custa em média cerca de 14 mil reais. O vandalismo pode ser denunciado na Fundação Municipal de Esportes ou pelo telefone 3360-0444. Com licença de Div orchestral Com licença de Licença de io Obrigado.